A tia da escola não é minha tia É a minha professora que me ensina todo dia Ela é muito bonita, tem as pernas arrogantes E um beijo que vacia entre o creme e o bote grande A professora é linda, a professora é dela Que tem a sua criança, mas eu só penso ela Carlinhos! Oi, professora! Para de gravar esse jeito menino Ah, professora, é que você tá tão bonita com essa peruca Onde você comprou? Na 25 de março? É, mais ou menos A rosa que era ousa sempre é bem legal A tia da loucô e a total sensacional Uma saia muito chupa que deixava aparecer E a minha professora é linda E a minha professora é linda A professora é linda A professora é linda A professora é linda A professora é linda E eu não estou a vida, eu não estou a vida Mas eu não estou a vida, eu não estou a vida